Salve, galera! Beleza? 2022 foi um baita ano pra música pesada no geral, com diversos lançamentos marcantes que mantiveram viva a cultura da música alternativa. 2023 também promete ser cheio de lançamentos bem legais, então eu vou compartilhar com vocês 10 daqueles que são os lançamentos mais aguardados por grande parte do público e mídia especializada. Lembrando que alguns estão confirmados e outros ainda não. Eu fiz essa lista com base no que muitos de vocês disseram tanto aqui na aba Comunidade do YouTube quanto lá no meu Insta, fazendo uma média também com uma pesquisa por matérias de alguns sites e páginas de redes sociais. Antes da gente partir pra lista, já deixa aí nos comentários quais lançamentos, confirmados ou não, que você mais está esperando em 2023. Além de deixar também aquele like pra fortalecer meu corre no YouTube, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar o meu trampo com seus amigos e inimigos e... Vamos que vamos! A boa dinâmica e diversificação sempre foi a marca do Baroness, banda que foi pavimentando, através dos seus lançamentos, um caminho progressivo e cheio de surpresas. Com uma veia artística que se expande das composições para todo o conjunto conceitual dos seus álbuns, o grupo, que foi formado em 2003, sempre lança trabalhos que são aclamados pela crítica e também pela sua base de fãs. Gold & Grey, de 2019, foi o último álbum lançado pela banda, que vai de músicas mais excêntricas até outras mais épicas, passando por baladas e faixas mais minimalistas, num conjunto que destoa em caráter de evolução da mesma banda de uma década atrás. Tudo isso promete ganhar mais um capítulo com as mais de 30 canções escritas pelo grupo durante os últimos anos, enquanto estavam impossibilitados de fazer shows. Se inscreva no canal. Entrando para o hall de bandas que voltam a se reunir em sua formação clássica, o Biohazard promete um 2023 cheio de novidades para os fãs daquele som dos anos 90. Pioneiros do rapcore e também hardcore de Nova York, o grupo anunciou essa reunião no ano passado para comemorar o seu 35º aniversário. Além dos shows e participações em festivais, eles também divulgaram que está nos planos entrar em estúdio agora no começo do ano para gravar novas músicas do sucessor de Reborn in the Fiance, que foi lançado há mais de 10 anos atrás. O Body Couch é outra banda bastante conhecida por ter participado das raízes de um som que faz o crossover entre metal e hardcore, e no caso deles, forjado com altas doses de rap. Depois de ter voltado à vida nos últimos anos com lançamentos sólidos e direto ao ponto, a banda se consolidou ainda mais com mensagens fortes e temáticas sociopolíticas, que passam bem longe do lado mais lúdico do metal. Depois de lançar Carnivore no início de 2020, um álbum cheio de participações especiais, o Body Couch já começou a trabalhar nas gravações do novo álbum em fevereiro do ano passado, que conforme divulgado pelo vocalista Ice-T na época, vai se chamar Merciless, e será mais pesado que o anterior. O Bring Me The Horizon é daquelas bandas que transformou, e muito, o seu som, algo que ficou ainda mais claro ao decorrer dos vários singles e EPs lançados durante os últimos anos. Investindo na mistura de metalcore com pop, o grupo incorporou às suas músicas uma evolução incontestável em sua produção, focados numa sonoridade contemporânea e muito lapidada. Essa nova abordagem rendeu uma leva gigante de novos fãs, participações em grandes festivais e shows feitos para grandes palcos, cenário que aponta para a continuidade dessas investidas, como também revelam os vídeos teaser postados pela banda nos últimos meses. Diversos estilos da música pesada que surgiram desde o começo dos anos 2000 formam a sonoridade do Code Orange, e soma ainda às suas influências, características de bandas que anteviram essas tendências anos atrás. Em 2021, eles revelaram que estavam em estúdio com o Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, trabalhando em parte das músicas do seu novo trabalho. Desde então, apenas a faixa Out For Blood foi lançada, aparentemente apenas como single independente, em novembro de 2021. O último álbum deles, Underneath, de 2020, foi bastante aclamado pela crítica e também ganhou um vídeo especial aqui no canal naquela época. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele aí no card. O Free Factory lançou em 2021 seu décimo primeiro álbum de estúdio, chamado Aggression Continuum, marcado por ser o último registro da banda com os vocais de Burton C. Bell, vocalista fundador do grupo. Desde então, eles não fizeram shows, mas 2023 promete duas coisas para os fãs. A revelação de quem vai assumir os vocais e também o lançamento de um novo álbum já com a formação atualizada. Dino Cazares revelou que a banda já entrou em estúdio para trabalhar nas novas músicas, e que a escolha do novo vocalista pode causar uma certa repercussão, mas que ele não planeja mudar nada encarando o desafio de honrar o legado do Free Factory. Dino Cazares, Dino Cazares, Dino Cazares, Dino Cazares. Poucos nomes causam tanto alvoroço e barulho entre os fãs, quanto o que faz o Avenged Sevenfold, grupo conhecido pela capacidade de carregar multidões por onde passa. O tão aguardado novo trabalho dos caras promete dar as caras agora em 2023, sendo o sucessor de The Stage, lançado em 2016, e matando a sede dos inúmeros seguidores dos caras por novas músicas. Já tendo passado pelo metalcore, pelo thrash, groove, baladas e um som mais progressivo, é no mínimo curioso imaginar quais caminhos a banda vai optar percorrer com o novo trabalho, que segundo o vocalista M. Shadows, será diferente de tudo que já foi lançado. Depois de se reunir em 2021 para uma nova turnê, o Mudvayne voltou ativa depois de 13 anos sem shows. Mesmo sendo um dos grandes nomes do movimento new metal, a banda sempre se destacou por músicas experimentais que flertam até mesmo com estilos como mathcore e ou mathmetal, mistura que pode ressurgir em um novo trabalho agora em 2023. Sendo o novo material da banda que não lança nada desde 2009, o processo de composição aconteceu naturalmente com a reunião dos integrantes, que já sinalizaram através de entrevistas que estão aproveitando uma sensação de liberdade para experimentar ainda mais. M. Shows, 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 M O Metallica surpreendeu a todos com o lançamento do single Lux Eterna no final do ano passado, junto com o anúncio do seu novo álbum. Influenciada principalmente pelos ares da nova onda do heavy metal britânico, a nova faixa deixou uma boa parte dos fãs empolgado pela chegada de 72 Seasons, álbum conceitual de 12 faixas sobre os primeiros 18 anos da vida de uma pessoa. O sucessor de Hardware to Self-Destruct, de 2016, vem para mostrar que a banda ainda tem disposição e não vai se acomodar em viver apenas do seu passado, mesmo apesar da legião de fãs que seguirão rejeitando seus novos trabalhos. Como muitos dos fãs do Slipknot já sabem, a banda tem um álbum inteiro de inéditas guardado, que por enquanto leva o título de Look Outside Your Window. As faixas em questão foram gravadas durante as sessões do álbum All Hope's Gone, de 2008, e envolveram o vocalista Corey Taylor, o guitarrista Jim Root, o DJ Sid Wilson e o percussionista Shaw Crayon. O próprio Shaw disse numa entrevista recente que o trabalho pode ser lançado esse ano, depois do término do contrato com a atual gravadora deles, que acontece em abril. Para animar quem curte um lado mais experimental e melancólico da banda, Corey Taylor também revelou um tempo atrás que essas músicas têm, nas suas próprias palavras, uma pegada à Radiohead. É isso aí, rapaziada. Essa foi a lista com os 10 lançamentos que, como eu disse lá no começo, foi baseada nas respostas que vocês mandaram, tanto aqui na comunidade do YouTube, quanto lá no meu Instagram, misturando. Com o que eu vi em sites especializados. Claro que, entre confirmados e rumores, tem muita coisa legal para ser lançada ainda também, além dessa lista, né? Então já deixa aí nos comentários qual lançamento você está mais aguardando em 2023. Não esquecendo de deixar aquele like para fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, tem mó galera que só assiste os vídeos e ainda não é inscrito no canal. É só um clique aí rapidão e dá mó força, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque, se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho